E a gente cantava E todos cantando assim É uma inspiração pra mim Você tem mais coisa que eu pensava Por mim, assim tanto amor Você sem Institute of Fatal E a gente cantava E a gente cantava E a gente cantava E a cada um dos compadres e mais amigos, sobrinhos que estão presentes esta noite comigo. Obrigado por estar acompanhando a minha filha, Jennifer Soledad Lopes, por seus 15 anos, alegria imensa para elas. Forte o aplauso, já estão postas as sapatias da quinceañera, forte, forte o aplauso, que se ponga de pé agora já. Bem, como também vamos presenciar a entrega de sua última muñeca. Vai entregar-se a muñeca neste momento, passe por favor, forte os aplausos, forte os aplausos para a... Senhorita Jennifer Soledad Lopes, é sua última muñeca para deixar de ser uma niña e se convertir em uma senhorita. Muito bem, Jennifer Soledad Lopes, felicidades, felicidades por seus 15 anos. Forte o aplauso neste momento, forte, forte os aplausos para os que estamos aqui. Obrigada, obrigada. 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 A rem bathing ele, já logo ela . da minha garota Assim, se maneja, se maneja ... Se menea, 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 se mene Música Esta es una buenísima rola 1, 2, 3, 4 Eso, eso, eso No rompas más, mi pobre corazón Te estás pegando justo, entiéndelo Si quiero un poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón Y no vamos a estar con la necesidad del que es hoy Surte A CIDADE NO BRASIL